Nós vamos para as ruas da cidade porque ele está totalmente agasalhado, encapotado nesta manhã de terça-feira. Alfredo Neto, você que está nas ruas da cidade, antes da gente trazer aqui as informações do setor policial, conta pra gente como que está aí nas ruas. Aqui no estúdio está uma temperatura gostosa, está um clima agradável, mas nas ruas da cidade está geladinho, tá não, meu amigo? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Fernando, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta manhã. Está gelado o ano e o que dá uma sensação de mais frio ainda é o vento. O vento contribui para reduzir a sensação térmica, dá aquela sensação de estar muito mais frio. E uma pequena garoa, uma garoazinha fina que vai caindo, ajuda a dar aquela sensação ali de cidade serrana e aumenta ainda mais a sensação de frio. Então, os termômetros que estão aí entre a casa dos 12, 14 graus, pra quem está na rua dá a sensação de estar muito menos a temperatura e pra quem vai encarar esse tempo de moto, porque a única solução é a moto, porque a bicicleta ainda a pessoa está se exercitando, está pedalando, então vai aquecendo. Mas pra aquele que vai de moto, que é só o vento batendo ali no rosto, a sensação é muito mais fria. E hoje chamou a atenção que enquanto eu estava me dirigindo para a TV, ainda cruzei com uma pessoa de moto que estava pilotando a moto só com um moletomzinho fino e um chinelo e um capacete aberto. Ainda pensei como que a pessoa está aguentando nesse frio, já que todo capotado, como todos estão nos acompanhando pra quem está assistindo a TV, ainda estava tremendo de frio e ainda fico pensando como algumas pessoas enfrentam esse frio com a roupa mais fina. E chama a atenção também, até bom a gente orientar aquelas pessoas que têm algo pra doar para frio, procurar os órgãos públicos pra fazer doação para pessoas que possam estar aí necessitando como as escolas, os postos de saúde, o batalhão da polícia militar, do corpo de bombeiros, que sempre tem campanhas de arrecadação de agasalhos pra poder auxiliar as pessoas nessa época mais fria aí, porque sabemos que tem muitas pessoas que não têm condições de estarem aí adquirindo uma roupa adequada para um frio, que é claro, pra nós aqui no Mato Grosso do Sul, acostumado com o tempo mais fresco de 27 graus, passou dos 20 pra baixo, é praticamente aí um inverno rigoroso. para as pessoas que já são acostumadas, igual muitos amigos gaúchos que eu conheci, passando aqui por 3 de agosto, quando chegou um tempinho desse, o pessoal acorda aí, tira na camiseta falando que o tempo está agradável. Mas para nós aqui que é acostumado com o calor excessivo, é claro, passou dos 20 pra baixo, chama a atenção, e a gente vê as pessoas aí já toda agasalhada, e fica também o alerta para as pessoas que têm problemas de saúde, respiratório, cardíacos, ficar sempre atento, Ana. Com certeza, excelente alerta, viu, Alfredo? É muito importante a gente ser solidário e ser mais ainda nesta época do ano, com quem realmente não tem condições, os moradores em situação de rua, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, nos bairros mais carentes da cidade. Então, se você tem, inclusive, aí, cobertores em casa, roupas, né, que você não utiliza mais, faça doação, doa para quem realmente precisa. A gente sabe que tem muitos bairros carentes, carentes, com pessoas carentes aqui em Três Lagos. Então, vai lá, dá uma passadinha nesses bairros, faça a sua boa ação, a sua distribuição, ou, conforme você disse, leve aí nessas instituições, na própria Secretaria de Assistência Social, nos CRASES, que eles se encarregam de fazer essas doações. Alfredo, mais às 6h48, mesmo com esse frio, a bandidagem não tem dado trégua, não, hein, porque, infelizmente, a criminalidade continua, as ocorrências policiais também. Um homem, ele é procurado pela DEPAC, após ter o seu celular, ele foi, procurou, na verdade, a DEPAC, após ter o celular roubado. Mesmo com esse frio aí, as pessoas continuam roubando aqui em Três Lagos, Alfredo? É, Ana, essa vítima procurou a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência, e, segundo ela, ele estava passando ali na Avenida Clodoaldo Garcia, quando, ao passar uma depressão, em um cruzamento da avenida ali, o celular caiu do bolso. O mesmo retornou com a bicicleta para poder pegar o celular, quando, nesse momento, uma pessoa teria pego o celular no chão e, ao ser questionado para devolver o celular, essa pessoa teria sacado uma faca, o ameaçado, e montado ali numa bicicleta e saído levando o celular. A vítima procurou a delegacia, passou as características, disse que seria uma pessoa de sexo feminino com cabelo comprido, passou ali as características que ele conseguiu anotar, e a localização para a polícia tentar fazer aí o levantamento das imagens de circuito interno dos comércios em volta para poder fazer o levantamento de quem seria essa pessoa e tentar reaver o aparelho celular que foi capturado aí, foi levado por essa pessoa e, assim, responsabilizar essa pessoa pelo crime de roubo. Roubo esse que foi registrado na DEPAC e será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. crime esse, Ana, que é passível de cadeia, é a pessoa que acaba aí pegando na mão grande algo de outra, responde pelo crime de roubo, não de furto, o que tem uma pena um pouco mais severa de acordo com a legislação brasileira, Ana. Mentável, né, Alfredo? Alfredo, mas a gente fala agora de tráfico de drogas porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 18 quilos de drogas na BR-262? Isso mesmo, Ana. Ontem falávamos de uma apreensão entre as lagoas e no final do dia a PRF emitiu uma nota que fez uma apreensão durante a manhã de ontem de 18 quilos de maconha que seguiriam para o interior paulista. Durante fiscalização de rotina na BR-262, no quilômetro 141, ali na base da PRF, em Água Clara, os policiais abordaram um veículo e fizeram ali uma checagem. Durante a conversa com o motorista, o mesmo ficou um pouco ali nervoso, chamou a atenção dos policiais e durante uma vistoria eles encontraram esse entorpecente escondido no veículo. Questionado, o motorista disse que teria pego o entorpecente, receberia um valor para levar esse entorpecente até o interior paulista e o mesmo recebeu voz de prisão, foi levado para a Polícia Civil de Água Clara, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O entorpecente apreendido vai fazer parte do inquérito policial, a qual também vai ser incinerado assim que a Justiça fazer a catalogação desse entorpecente e fazer a autorização para que a Polícia Civil daquela cidade possa incluir esse entorpecente no rol de arquivos a serem descartados e serem queimados em alguma siderúrgica ou em alguma caldeira de alguma fábrica aqui da região para poder aliviar o estoque daquela polícia, porque a Polícia Rodoviária Federal de Três Lagos e Água Clara são as que mais apreendem entorpecentes e acabam aí abarrancando o setor policial ali de Água Clara, a qual precisa constantemente fazer o descarte desses entorpecentes porque é uma das delegacias que mais recebe entorpecentes apreendidos pela PRF, pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, Ana. E aí E aí E aí E aí E aí